Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de termos em nossas mãos, em nossa mente, junto ao nosso psiquismo, tantas e tantas histórias de Jorge, Simeão e tantos outros companheiros do mundo espiritual trouxeram através das mãos que Edson Clóvis ensina e que estão aí, Senhor, para receberem o destino do Senhor, o ator de Deus. São relatos de situações que poderiam ser as nossas próprias histórias, desde que nascêssemos naquele ambiente, estivéssemos circunstanciados da mesma maneira. Então, Senhor, que nós possamos sempre escolher a melhor parte, estar atentos ao coração que sempre, de uma maneira misteriosa, de uma maneira incompreensível ainda a nossa consciência, ele consegue alcançar as vibrações meridianas deste avatar da luz, que orienta, que dirige e que normatiza todo o processo revolucionário de nós, matriculados aqui na Terra. Hoje sabemos que o Cristo de Deus, que o nosso irmão Jesus, filho de José, o meio do Nazareno, o Ramonio, hoje, segundo informações esotéricas, ele já é o Cristo de cinco planetas, ao que sabemos, Capela, que já está aí há umas centenas de anos à frente, há umas milhares de anos à frente da Terra, que foi alvo de um espírito, de uma retirada de um grupo de espíritos que estavam atrapalhando o processo evolucionário de irmãos mais adiantados e que foram colocados aqui na Terra, quando nós ainda atinávamos no despertar da consciência, no despertar da compreensão de si próprio, a presença desses nossos irmãos capelinos aqui na Terra, eles adiantaram até mesmo o processo evolutivo dos corpos, porque eles não tinham condições de evitar aqueles corpos que nós, outros, tínhamos. Então, foram os mestres encaminhados por Jesus que avançaram tanto mais a compreensão da vida e as possibilidades materiais de nós, outros, e hoje, ao nos aproximarmos, ou até mesmo podemos dizer que já chegamos, nesse mesmo status quo que nós fomos aos capelinhos, Jesus novamente prepara uma separação do joio do trigo, tirando aqui na Terra os irmãos que ainda escolheram muitas das vezes o caminho do desrespeito ao direito do outro, o desrespeito ao dom de amar, a necessidade básica de todos nós de amarmos. E, segundo esses irmãos esotéricos, esses irmãos estão sendo encaminhados a um grupo de espíritos matriculados em criouro, no mundo primitivo, ainda na próxima época das cavernas, aonde nós, outros, que formos transportados para essa região, certamente, a semelhança dos nossos irmãos capelinhos, poderemos ser úteis. Aqui criamos problemas, mas lá poderemos ser úteis com o nosso dia a dia, adiantando, evolucionando aqueles outros irmãos iniciantes. Então, vivendo em um ambiente semelhante à história do paraíso perdido, nós nos lembraremos do que tínhamos e do que não valorizamos. E, segundo ainda esses irmãos esotéricos, além da terra, de crion, de capela, Jesus ainda está formando, formando, geoformando, um outro planeta que ainda sequer tem condições de evitar a vida tal qual conhecemos. Então, estamos longe, mas muito longe, de compreendermos a grandeza desse Cristo de Deus, desse irmão maior, que há 4,5 bilhões de anos, 4,5 bilhões de anos, quando a terra se formava, já era o Cristo de Deus. E agora com essa informação nova, de que ele era o Cristo de capela, quer dizer, um mundo que está há milhares de anos à frente do que nós aqui na terra, então, há 4,5 bilhões, ele já era o Cristo, já era o Cristo há mais tempo ainda, porque ele é o orientador espiritual de capela. E nós estamos dando essa informação porque se coloca tanto esse mestre sagrado das nossas vidas, como uma pessoa comum, como um indivíduo que fraquejou diante da cruz, que encontra-se esta ou aquela palavra ali no texto da Bíblia, como se ele tivesse... Jesus estava acima de tudo isso. Tudo o que Jesus fez foi um sentido figurado. Ele, todas as palavras dele, todas as atitudes, aquele momento em que ele joga a mesa e se arma de um chicote, ele não sabe de chicote nenhum para uma palavra dele. Lázaro disse isso. Lázaro, quando ressurgiu, da tumba lá, três dias lá, apodrecendo, ele ressurge. Aquelas pessoas que vão incomodá-lo, ele, inspirado, diz, aquele mesmo que me devolveu a vida, que me retirou da tumba, pode encaminhá-los a ela, pode tirar também as nossas vidas. Olha que consciência. Pedro, quando, percebendo que Jesus seria preso, retira uma espada, corta a orelha de um soldado que hoje, sabendo se chamar Malcom, e Jesus, um bainha com a espada, Pedro. Você não sabe que se eu quisesse, eu quisesse, Jesus era dono do seu destino. O Senhor mandaria legiões de anjos na minha defesa. Tudo isso está acontecendo porque já estava escrito, porque é da vontade do Pai Celeste. E ele, então, pega a orelha do Malcom, cospe na terra, mistura lama, produzida com a saliva dele com a terra, e recoloca a orelha do Malcom. Então, Jesus, esse Cristo, Cristo divino, Cristo de nossa terra e de mais outros quatro órgãos ao que sabendo hoje, ele estava além da nossa compreensão. Ele fez o planeta, ele fez o planeta, ele é o início e o fim de nossos destinos. Ele reencarnou nesse planeta, nesse ódio humilde, humilde, frágil, para mostrar que a nossa fragilidade é a semente da nossa ascensão espiritual. e ele disse que somos deuses, nós sois deuses, poderes fazer aquilo que eu faço e muito mais, se o quiser, des. Mais uma vez, Jesus retorna à nossa memória essa palavra, se o quiser, des. Assim como ele disse, se eu quisesse, se eu quisesse, eu oraria ao Pai legiões de anjos. Jesus, diante de uma figueira, diante de uma planta que sequer estava em período próprio para a produção de frutos, olha como tudo é simbólico, para mostrar para a gente que realmente ele não estava interessado nos frutos, era para mostrar que a mesma força que constrói, que reergue aleijados, restituir a vida orgânica, que retira pessoas de um processo doentio, interno, psicológico, emocional, também pode provocar severos danos. A figueira, repreendida por Jesus, secou no outro dia. Então, naquele momento da zombaria, aliás, segundo alguns amigos espirituais, Jonah Dark foi a reencarnação de Judas, ele que, na verdade, longe de estar interessado em 30 moedas, ele queria que Jesus reagisse no momento da prisão e justamente que fizesse isso, que o Pedro foi repreendido dizendo que não deveria fazer e que Jesus mostrasse o seu poder. Judas sabia perfeitamente do poder de Jesus. Ele esperava que ele soltasse alguns raios, amaldiçoasse algumas pessoas, a semelhança de Elias. Quantas e quantas pessoas morreram nas mãos de Elias? Além de ele matar os sacerdotes de Baal, ele algumas vezes foi procurado por algumas pessoas num determinado momento, um grupo de soldados que vieram prendê-lo, zombando dele, dizendo, ó homem de Deus, nós viemos levá-lo a ferro, viemos prendê-lo, encaminhá-lo ao nosso soberano, e se eu for um homem de Deus, vai cair um raio e matar vocês. E foi o que aconteceu, um raio caiu e matou aqueles soldados, só menos alguns sobraram para contar a história. Um grupo de jovens, de rapazes, zombaram da careca da entrada, ele tinha uma grande entrada na testa, falta de cabelos, e ao careca, e olhando com um olhar repreensivo, Elias olhou para aqueles jovens e do nada ali surgiram grandes ursos e mataram aquelas pessoas. Enfim, Elias era uma boa referência para o que Judas esperava de Jesus no momento de sua prisão. Mas, no entanto, Jesus estava acima de tudo isso, ele sabia de tudo isso. Assim como sabe da nossa destinação, ele sabia que Pedro, apesar de negá-lo três vezes, seria a pedra da reconstrução de seu apostolado aqui na terra, ele sabia que Pedro ia rezar três vezes, ele fez várias afirmativas que se, que posteriormente se concretizaram, não choreis por mim, mas chorai por vós e por vossos filhos, não é? Enfim, Jesus nos dá a segurança de que ele é o Senhor de si próprio e mais ainda é o Senhor de nossas vidas, o Senhor de nossa história. Então, em seu nome, Jesus, que nós permanecemos nesse nosso itinerário rumo ao conhecimento de nós mesmos e a compreensão do amar incondicional. Obrigado por tudo, Jesus, obrigado a essa equipe espiritual que nos acessora, que nos ampara, que nos mostra oportunidades de servir. Louvado seja Deus, louvado seja Cristo, louvado seja esta falange de caminhos do bem, de caminhos da luz. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz.